Quando os conservadores erram terrivelmente. Os conservadores acertam quando defendem a ética pública e desmascaram a esquerda corrupta, mentirosa, nefasta e autoritária. Eles acertam quando mostram a face monstruosa da esquerda no mundo e historicamente. Expõem uma trajetória nefasta de décadas em todo o mundo. Mostram suas estratégias, seus métodos, suas teses falsas e sua má-fé. Mostram como a esquerda consegue enganar as massas, suas costumeiras artimanhas e sua máscara de santidade e de fingir da ingenuidade, seu cinismo. Mas os mesmos conservadores erram muito ao se manter contra a liberdade sexual e comportamental. Quando especialmente dizem que é pecado a homossexualidade, se apegando ao que afirma a Bíblia, dona de uma verdade absoluta e divina, apesar de suas contradições internas e mesmo tendo sido escrita pelos homens e não ditada por Deus como seria o ideal. Os conservadores também tendem a reservar para a mulher um papel subalterno, submetidas a tradições e a costumes repressores sexualmente. Os conservadores são retrógrados em termos comportamentais e procuram ser éticos de outro lado, além de defenderem a liberdade. Juntando esses erros, se forma um erro gigantesco e fatal. Com essa postura, fortalece a esquerda, que usa as minorias, gays, mulheres e pretos, como escudo. Tomando uma postura que pode ser taxada de repressora, se coloca como empecilho ao progresso. Dessa forma, dão oportunidade para a esquerda e demais corruptos continuarem corrompendo, mentindo, enganando, porque estão lutando para que o progresso vença o atraso. É tudo para o seu bem, e aí o ódio do bem triunfa. Assim, os conservadores reúnem contra si o potente exército de cafajestes enfurecidos, que podem, em nome de um suposto bem, se colocarem acima das leis e da Constituição. Podem até manipular pesquisas e fraudar as urnas, fazer o diabo. A esquerda pode tudo. A luta torna-se desigual. Claro que isso é um truque da esquerda, da Globo, do Centrão, amigados com a China. Lógico que a tese é frágil. Garantir o direito das minorias faz parte do progresso, mas tudo deve passar pela ética pública e pela ética nas relações interpessoais e pela democracia. A esquerda está longe de ser ética e da democracia. Por isso, a conta não fecha. Nem conservadores, nem progressistas de esquerda. Nem Bolsonaro, nem Lula. Precisamos sair dessa dualidade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto